Mais do que riquezas ou tesouro em mãos Tenho tua graça, tenho teu perdão Tuas promessas são mais que ouro e bens És incomparável, és tremendo Deus Tua fonte, Senhor, me saciará Do teu rio de amor Minha cura virá Se eu subir ao céu ou descer ao mar Tua presença me envolve onde quer que eu vá Seja onde for Ali tu estás Sem eu merecer Mais do que a vida, mais que o mundo em si Tenho tua graça, teu amor por mim Me cercaste em volta, me puseste a mão És um Deus supremo, rico em compaixão Tua fonte, Senhor Me saciará Me saciará Amor Cada amanhecer Cada amanhecer É prova do amor de Deus por nós do que você Oh, oh, oh oh